Embora a BID, que é uma fabricante de automóveis chinesa, tenha sido cogitada como possível interessada, Sérgio Moura negou essa informação. Fala Fiel, antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Ele também mencionou que a expectativa é de fechar um acordo no valor de R$ 350 milhões por 15 anos, apesar de não ter definido um prazo para a conclusão do acordo com o novo parceiro. O superintendente de marketing do Timão indicou que as negociações estão progredindo bem e expressou confiança em um desfecho positivo em breve. O potencial acordo pelo Learning Rights do CT Dr. Joaquim Grava é crucial para a estabilidade financeira do Corinthians, que enfrenta o primeiro semestre desafiador este ano, com várias questões de dívidas sendo expostas publicamente. Fala Fiel, o que você acha desse possível acordo de patrocínio com os Learning Rights do CT Dr. Joaquim Grava? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!